A Nayara está acompanhando o caso de uma quadrilha que foi presa aplicando golpes, aplicando crimes em propriedades rurais. Explica pra gente aí, Nayara, boa tarde. Oi, Aloares, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, é uma grande operação da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais, que já vem investigando essa organização criminosa especializada na falsificação, no transporte e no armazenamento de agrotóxicos, além de falsificação de documentos públicos e privados e lavagem de dinheiro. Nessa associação, pelo menos aí, é composta por 30 pessoas, eles são muito bem organizados, e já lesionaram vários produtores rurais. Alguns compram sem saber que esse produto é falsificado, e olha, o prejuízo é imensurável, viu, pra lavura desses produtores. Eu vou conversar mais com o delegado responsável por essa operação, o doutor Marcos Gomes, que vai explicar pra gente, inclusive, como a polícia chegou, né, é um crime que vem crescendo, essa falsificação de agrotóxico, e que traz um dano danado, tanto pra lavoura ali, pro produtor rural, quanto pra economia do país, né, isso, boa tarde. Isso, além desses prejuízos, a saúde humana também, porque são produtos proibidos no país. A Delegacia de Crimes Rurais, através de uma investigação que iniciou o ano passado, através de um alto de prisão em flagrante de um dos indivíduos, prosseguiu na investigação, e no mês de dezembro do ano passado, foram cumpridas buscas e apreensões domiciliares, nas residências de parte dos investigados, onde foi possível, na data de hoje, identificar uma associação criminosa voltada para a prática desses crimes, e também da lavagem de dinheiro, porque foi identificado que o grupo, por mês, aproximadamente, movimentava uma quantia avaliada em 3 milhões de reais, nesse comércio ilegal de agrotóxico. Agora, como que eles agiam? O senhor me contava que eles abasteciam o Brasil inteiro. Sim, além do estado de Goiás, esse produto que vem, provavelmente, de São Paulo e também da região sul do país, era revendido aqui no estado de Goiás, Mato Grosso e em diversos estados da federação. Agora, parte dessa organização criminosa teve bens bloqueados, que, no total, dão quanto? Sim, mais importante que a prisão dos investigados seria esse sequestro desses produtos relacionados à lavagem de dinheiro. Na data de hoje, após o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão na cidade de Goiânia e também na cidade de Morrinhos, foram apreendidos, sequestrados, 12 veículos desses investigados. Veículos nacionais, veículos importados, avaliados em mais de meio milhão de reais, que esse valor de bens bloqueados se aproxima a 3 milhões de reais. Agora, o delegado do senhor me contava que muitos produtores, alguns compravam esse agrotóxico falsificado, sabendo, mas muitos eram enganados. E como identificar que esse produto não é verdadeiro? Ele é muito mais barato que o valor de mercado? Ou a gente sabe que existem os órgãos que regulamentam? Então, para entrar aqui no Brasil, passa por um critério grande ali, para poder ter essa aprovação. Como identificar isso? Sim. Após a deflagração de outras operações aqui pela Delegacia de Químicos Rurais também, fomos procurados por produtores rurais, onde apontaram, registraram o boletim de ocorrência, informando a compra desses agrotóxicos, se passando como produtos verdadeiros, de grandes empresas, mas, porém, após a perícia no local, foram identificados que se tratavam de produtos ilegais no país e que, inclusive, causou um enorme prejuízo para esse agricultor. Eles continuam, essa operação continua, eles são investigados por quais crimes? Podem responder por quais crimes? Sim, a investigação, ela continua, ela está em fase de conclusão. Além do crime de associação criminosa, de lavagem de capitais, os crimes relacionados à falsificação de agrotóxicos e crimes ambientais, também temos as situações que eles falsificavam essas notas fiscais para esse transporte, que também vai ser apontada na investigação. Delegado, muito obrigada pelas suas informações, parabéns aí à delegacia. E como disse o delegado, né, Oluares, essa investigação, ela continua, uma organização muito grande, especializada nessa falsificação, nesse transporte de agrotóxico. E como o delegado disse, além do dano econômico, o dano para lavoura, porque é um produto que não faz efeito, ele tem também um dano para a saúde, né? São produtos que não são regulamentados, que podem ser, por exemplo, cancerígenos. Então, é realmente um dano devastador esse tipo de comércio. E a polícia e a delegacia aqui de crimes rurais está na cola desses bandidos, Oluares. É, porque tem aquela história, né, Nayara? Tem aquele produtor rural que compra sabendo que é um produto falsificado, adulterado ou contrabandeado, e tem aquele que compra de empresas com fachada de empresas sérias e a que acabam sendo enganados também, né? Obrigado, viu, Nayara? A minha preocupação é quando, né, esses produtos sem origem começam a trazer problemas para a exportação brasileira de grãos e outros produtos. É quando o mercado internacional começar a pesquisar a qualidade dos produtos produzidos no Brasil, aí talvez a gente vai pagar um preço muito, muito alto por essa, digamos assim, falta de atenção. A polícia está fazendo a parte dela, mas eu não vejo os órgãos que representam o agronegócio preocupado com isso.